Nosso decore hoje traz aquele ambiente que reúne pessoas para comemorar, para o dia a dia. É o lugar onde a família e os amigos se reúnem em casa, com certeza inúmeras vezes, com a nossa designer de interiores, Maibi Tasquete. Maibi, a gente pode dizer que a mesa é muito mais do que o lugar da refeição? Muito mais, Lelinha. Além dos momentos de refeição, é o momento de encontro, de união. E da gente tentar transformar esses momentos, esses encontros triviais, comuns do dia a dia, em algo gostoso, em algo prazeroso. E hoje em dia, muitas pessoas estão optando, principalmente quem mora em apartamento, em fazer da sala interna, já estender para a varanda e fazer um ambiente único de jantar. Seja na varanda integrada, na parte de fora ou na parte de dentro. E essa proposta que a gente traz hoje, ela é muito bacana, ela é maravilhosa, que dá pra você usar, tanto na parte da sua varanda coberta, quanto na parte de dentro. É uma proposta rústica, neoclássica e provençal. E a inovação é essa estante, Lelinha. Porque quando a gente fala de sala de jantar, a gente sempre pensa assim, né? O básico, mesa, cadeira, buffet. Mesa, cadeira e aparador. E aqui a gente colocou a estante como móvel de apoio da mesa. Então, essa estante, ela é um móvel vazado, que cai muito bem pra ambientes integrados, né? O móvel vazado, ele não é fechado, ele não tem costas. Então, ele é bonito em qualquer visão, em qualquer ângulo que você vê. Ela é de ferro com madeira. E, além das decorações, igual a gente colocou aqui, a gente pode também colocar bandeja com taças, pode colocar as louças, enfim. Então, ela é um móvel decorativo, uma peça decorativa. E também ela vai servir com o móvel de apoio da nossa mesa de jantar, Lelinha. Eu amei essa dica. Realmente, a gente, às vezes, fica com aquela coisa assim, a mesa e o aparador. Gente, aqui, o aparador, você vai ter ali uma prateleira, digamos assim, uma peça de apoio. Aqui você tem várias. Já fiquei imaginando, naquele jantar, você põe os pratos numa prateleira, os copos em outra. Além do que essa questão dela ser vazada, Maibi, fica leve, né? Não é uma estante pesada que pesa. Exatamente. Por exemplo, é aniversário, né? Vou me reunir aqui só com a minha família para o aniversário. Monta, não é mais a mesa do bolo, monta o bolo aqui, o bolo com os doces, decorações, porta-retrato com a família, enfim. É uma peça que ela é multifuncional. Então, aqui tem a estante fazendo conjunto com a mesa. É uma mesa de madeira maciça. E nós temos as cadeiras medalhões. Eu sempre falo, Lelinha, que os móveis, as peças, elas têm que conversar entre si para fazer uma harmonia geral. Essa cadeira, a gente chama cadeira estilo provençal, medalhão. E o encosto dela é essa palha sextavada vazada. É aquela palha que é igual tinha, né? Cadeira de balanço, de vovó de antigamente, enfim. Lelinha, essa palha, ela é vazada. Então, dá alusão de mostra e não mostra. O vazado da palha conversa com o vazado da estante. Olha que legal! São peças fechadas, né? São peças abertas. E aí, a peça fechada, né? Mais bruta em si, mais fechadona, fica para a mesa de jantar. E a gente colocou aqui também o tapete, mais em estilo sisal, né? Um tapete sintético, com pelo bem baixinho para ficar fácil para limpar. E tem a opção desse tapete também que pode molhar. E compondo, né? Com a mesa e com as cadeiras, Lelinha. É, desculpa, eu até tenho outras perguntas para fazer, mas você falou tapete que pode molhar. Como assim? Hoje já tem no mercado, né? Esse estilo de tapete, de sisal, só que ele é totalmente sintético. Em estilo sisal, porém totalmente sintético. Que você pode lavar. Ele é impermeável, né? Então, se cair algum tipo de água, líquido, ou então até, sei lá, está lavando e espirrou, gente. Não vai manchar, não vai estragar o tapete. Então, hoje, a gente já tem essa opção disponível aqui na Castela Móveis Decorações para facilitar a sua vida, Lelinha. Olha que legal. Agora, uma coisa, Maybi, que eu gostei muito, uma impressão minha, é que, por exemplo, as cadeiras, elas são de um estilo. A mesa já é de um outro estilo. Assim, ao meu ver, não sei se eu estou certa, mas as cadeiras vão mais para uma coisa mais clássica. A mesa, de repente, para uma coisa mais rústica, não sei. E a prateleira, a estante, para uma coisa mais moderna. Não sei se eu estou certa, se vocês estão tendo essa percepção. No entanto, na hora que você montou esse conjunto, ficou, além de harmonioso, e ficou lindo, né? E é muito bacana porque isso proporciona com que as pessoas reaproveitem algumas coisas que já têm. Então, eu tenho uma sala de jantar, a mesa, a gente está perfeita. Só as cadeiras, porque não estão tão bacanas. Não tem a necessidade, às vezes, de trocar o conjunto todo. Vamos reaproveitar a mesa e a gente consegue dar uma sugestão com cadeiras de outro estilo. Então, aqui a gente tem o rústico com o provençal, com um pouco do clássico, um pouco do industrial. E a decoração, ela também tem papel fundamental para criar essas conexões. Então, poxa, aqui a gente tem um vaso de murano com uma mesa rústica. Aqui a gente tem a fibra sintética com cadeira de telinha também. Então, aqui a telinha está conversando com a fibra. Enfim, nada é à toa, né? Tudo tem um sentido, tudo tem um significado. E aqui na Castela Móveis e Decorações, a gente está aqui para ajudar vocês mesmo. Então, venham até aqui, tragam a sua foto, a foto do seu ambiente, faz um filminho. Enfim, tragam a planta, alguma coisa que vocês já querem reaproveitar, para a gente compor com coisas novas, com peças novas. Estamos aqui totalmente dispostos a ajudá-los a ter um ambiente que vocês sempre sonharam. E tem que sonhar, né, Maibi? Tem que sonhar. E aqui na Castela Móveis e Decorações, você realiza o sonho. É essa que é a proposta, é realizar sonho. E além da nossa ajuda, da nossa consultoria, a gente tem um empurrãozinho super especial para você realizar o seu sonho. Por quê? Durante o mês de outubro, você compra agora, parcela em 15 vezes e começa a pagar só o ano que vem. 90 dias para começar a pagar no boleto. Então, eu faço convite para vocês virem pessoalmente, tomarem um cafezinho bem gostoso aqui na Castela Móveis e Decorações. Lembrando que a gente está localizado na Avenida Presidente, Castelo Branco, número 1212. É isso aí, é a Castela Móveis e Decorações, trazendo tudo para você e para o nosso decore. E nós estamos todos os sábados, às 10 da manhã, na TV Clube Band, e agora vem novidade para você. Todos os domingos, às 11 da manhã, no nosso canal do YouTube. É isso mesmo. Se você não estiver em casa, com o celular você pode nos acompanhar, porque é o nosso canal do YouTube, Lelinha Gentil. Todos os domingos, às 11 da manhã. É o nosso decore no programa Lelinha Gentil, para você. Lelinha Gentil, para você. Lelinha Gentil, para você.